Olha, estão pendurados na janela de fora. Eu depois vou lá desligar, bó. É para estar ligado. Oh, bó, eu depois vou lá. Está a carregar. Está a carregar. Sei, bó. Está a carregar. Oh, bó, deixa estar. Eu depois vou lá. É para estar ligado. Dizem que estás no arranque de caralho. Oh, bó, estou-te a dizer que depois vou lá. Não, bó. O que é isso? É que eu tenho os fonds novos e agora eu assisto a badalto. Ah, já tem os fonds? Ah, já. Só o preciso. Será que agora matas como o caráter, não é? Mas ouve-se bem melhor, não tem nada a ver, foda-se. Silêncio, pessoal. Olha aí, joca. Olha aí, para mim não é assim. Está ali eu, olha. Está aqui o nosso aula ao lado. O que é que anda aí, é? O que é que anda aí, é? Não tem de que ir. Olha, o Fuse, o Fuse está na fala. Estava nas cadeiras. Estava nas cadeiras o Fuse. Estava nas cadeiras o Fuse. Estava nas cadeiras, caralho. Onde estou à mesa com as cadeiras, caralho? Ao outro lado, joca. Está no posto. Não, 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 não. Está aí um, está aí, Jesus, está aí o Fuse. Olha aí correr ao outro lado. Está no corredor. Está ali, está ali, à beira das escadas. O último. Está para aí um chaca, atenção. Olá. Olha lá. Foda que sabe, quando eu tenho três minutos, eu tive dois a falar com a minha aula. A tentar falar. E é que eu não consegui ouvir nada. Sabes o que é que eu estou mal? Estou mal é que antes tu pagas a luz. Senão eu não tenho essa merda para ir ligar.